Olá! Estamos aqui com mais um vídeo super interessante que vai ser sobre coordenação motora. Se você não assistiu o vídeo ainda sobre equilíbrio, eu aconselho demais assistir, porque equilíbrio e coordenação motora estão super interligados, tá bem? O que acontece com a coordenação motora? A coordenação motora é a capacidade que o nosso corpo tem de mover as articulações de maneira harmônica, de maneira sincronizada, para a gente poder se manter em pé, executar um bom movimento articular. E o que envolve a parte de coordenação motora? São os músculos, são os ossos, a parte de inervação do nosso corpo, o cérebro, que sai toda a nossa informação que eu faço com a nossa caixa de energia, de força, é o nosso cérebro, tem os nossos receptores sensoriais, tem as vias eferentes que mandam a informação do que está acontecendo no nosso corpo. E como que a gente trabalha com essa parte de coordenação? Você viu que é uma múltiplas funções que, graças a Deus, o nosso corpo tem para poder manter a gente em movimento. O que eu sempre digo? O quanto sempre trabalhamos com a coordenação motora e o equilíbrio, a chance de diminuir as lesões é extremamente importante. É por isso que eu sempre digo que a importância do educador físico na escola de detectar falhas na coordenação motora de um aluno na educação física. As pessoas falam, ah, educação física é só para a grade horária. Não é, desde que os profissionais atuem de uma forma super séria, levando em consideração a coordenação de movimento motora do aluno, tá bem? O que que acontece? Nós temos a coordenação motora fina e a grossa. A coordenação motora grossa é aquela coordenação que a gente faz para pular, para caminhar, para executar grandes esportes, tá bem? Tem o tênis, o vôlei, o basquete, isso é a coordenação motora grossa, são os movimentos coordenados mais grossos. E tem a coordenação motora fina, que é da pintura, que é da escrita, tá bom? De alguns instrumentos mais delicados, como a flauta, isso são movimentos de coordenação fina, como a costura, tá certo? Você conseguir digitar no seu computador mexendo os 10 dedos, que esse é o correto, você conseguir movimentar todas as articulações do dedo no teclado do computador. Isso é a coordenação motora fina. Então, o que que acontece? Todas as coordenações, tipo de coordenação motora são iguais? Não, claro que não, cada um tem as suas habilidades, mas a gente nunca pode deixar de pensar que o ideal é a gente praticar todas, por mais que nós somos mais do esporte, certo? Eu sou muito mais da atividade física do que de uma atividade de coordenação motora mais fina, mas a profissão de fisioterapeuta me ensinou a trabalhar um pouquinho mais com a sensibilidade, com a coordenação mais fina, porque eu lido liberando músculos, sentindo toques, sentindo uma contração muscular, quando tá tendo algum comprometimento de raiz nervosa, eu preciso ter uma sensibilidade mais fina. Tive que treinar muito, tive que me esforçar muito mais pra adquirir esse tipo de coordenação mais fina, do que quando eu sempre pratiquei atividade física ou um esporte, que era a minha habilidade, tá bem? Então, assim, eu aconselho sempre as pessoas a procurarem praticar os dois, porque com o tempo, é bom a gente saber lidar com as duas situações, até pro cérebro trabalhar, e ter sempre diferentes informações. Quando a gente começa com uma certa idade, apresenta as artroses de mão, que os pacientes falam que tem dor, eu falo, movimente, movimente. Claro que não é pra movimentar quando tá num lugar, procura um exercício pra sempre deixar os músculos, as articulações móveis, tá bem? Quanto mais a gente trabalhar com a mobilidade, a coordenação do movimento, mais tardio vai ser aquela rigidez articular, pode ter certeza. Por mais que tenha genética, N fatores envolvidos, se a gente cuidar cada vez mais cedo, a chance dessas limitações acontecerem vai ser melhor.